Com a retomada de investimentos no transporte público, os lojistas do centro de Teresina comemoram, já que no auge da crise foram os mais prejudicados com a ausência dos ônibus e de clientes na região. Os comerciantes veem com otimismo a volta da circulação dos ônibus na capital. Você confere na reportagem. Sempre que há uma paralisação no transporte público de Teresina, o caos se forma em toda a capital. E mais de 180 mil pessoas terminam sendo afetadas, segundo o sindicato das empresas. Para trabalhar ou buscar atendimento médico, por exemplo, a maioria das pessoas recorre ao pagamento de carros de aplicativo ou vans, que cobram mais caro pelo trajeto. Com a falta de transporte, as pessoas deixam também de circular pela cidade. E o comércio sente o impacto da baixa de clientes. E diante da situação, muitos deixam de sair para fazer compras pela falta de transporte. A grande maioria das pessoas na nossa cidade, elas usam o transporte dos ônibus. Então, o ônibus, a falta do ônibus, afeta diretamente na geração de emprego e renda nas empresas, a abertura de mais empresas, porque sem ônibus as pessoas não tem como sair de casa, não saem para comprar. Então, a promessa da prefeitura de aumentar o ônibus até a metade do meio do ano, será muito importante para o centro, como os bairros, o comércio no geral, voltar a crescer e ter as pessoas dentro das lojas. E quando falamos em mobilidade urbana no Brasil, o transporte público ainda deixa a desejar. Pelo menos em todo o país, 295 bilhões de reais precisam ser investidos no transporte público. Nos próximos meses, a expectativa é que seja ampliado a frota de mais ônibus em Teresina. A gente determinou que até agosto a gente consiga chegar nesse patamar. É um patamar até pré-pandemia, antes da pandemia tinha em torno de 310, 320 ônibus. Vamos estar chegando nesse patamar ainda no mês de agosto. Ao mesmo tempo, estamos fazendo e finalizando a licitação para uma edital de licitação para a compra de ônibus novo. Em torno de 100 ônibus, para se juntar com esses 300, que seria em torno de um total de 400 veículos para ajudar na renovação da frota. Veículos novos, veículos com acessibilidade, que vai garantir mais conforto e segurança para a operação e uma boa prestação de serviço de transporte público. A expectativa é que mais ônibus circule pelas ruas da capital, principalmente aqui pelo centro de Teresina. Com mais ônibus, mais pessoas passam a circular pelo centro e a tendência é que o comércio volte a melhorar com as vendas. Com mais investimento no transporte, na segurança, todo o comércio cresce, geramos mais emprego. Mas o estado e o município arrecada mais porque as lojas vendem mais e gostamos de reforçar. Vamos comprar nas lojas do comércio local porque só assim é que as empresas conseguem gerar mais emprego e renda também. Pedro, essas melhorias, elas têm tudo para continuarem acontecendo? Tem, inclusive é bom destacar que o comércio, aquele do centro da cidade, ele depende muito do transporte coletivo. Porque as pessoas vão dos bairros, das vilas, das comunidades para o centro. Aqueles que vão para shopping é outro tipo de pessoa. É outro público. É outro público, né? Mas o grosso, o pesado mesmo, a maioria que compra mesmo, que movimenta a economia, está lá no centro e usa ônibus. Então ele falou aí mais cem, né? Mais cem ônibus. Ficando aí em torno de quatro, cem, creio que dá para resolver o problema em Teresina.